A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Foi realizado na tarde de segunda-feira, 23 de novembro, na Câmara de Vereadores de TAPES, a audiência pública para apresentação, discussão e sugestões ao projeto de lei nº 45 de 2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de TAPES para o exercício 2016. Ao todo, foi fixado o valor de R$ 46.630.000,00 para o exercício 2016 do município de TAPES. Infelizmente, apenas oito pessoas participaram na plateia da audiência, sendo que a maior parte são servidores da Câmara de Vereadores de TAPES.